Isso que os inários, em outros idiomas, eles não são traduções, são versões. Por quê? Porque a palavra que será uma tradução para o inglês, por exemplo, poderá não conter o mesmo número de símbolo, nem o acento tônico. Então, lá, os irmãos da língua nativa vão desenvolver uma versão. Às vezes, são outras palavras que vão trazer o mesmo significado, mas não é uma tradução. Você contratar uma empresa de tradução especializada e da inária, eles vão traduzir na íntegra. Não vai ter mais rima, não vai ter mais combinação dos acentos métricos com os tônicos da palavra, né? Então, é isso. E nessas línguas também acaba ficando... Eu nunca tive a oportunidade de ver, nem o inário em inglês que... Sim, ela segue as palavras... Quantos idiomas tem hoje já? Para a gente precisar quantos idiomas, eu não sei te falar de cabeça, mas a congregação como um todo já passa de 80 países, basta dar uma olhadinha no relatório, que a gente passa de 80 países de forma oficial, né? Fora extra-oficial, que são aqueles países que têm nossos irmãos, mas que não têm oficializado uma congregação lá, por conta da lei local, que não reconhece outras religiões. Então, aí são... Mais vezes, né? Música Música Obrigado.